Quando saiu o caminhão ali, esse caminhão... Não, eu nem acordei direito não, eu tô doido. Demais, chique, 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 chique. Eu vou ter que parar ali na porta 38. Tá reto, eu tô na porta 55 aqui, ó. Vou voltar umas 20 portas pra trás aí. Tá top demais o pino, muito top. 2,26 aqui, tá dando 76 graus Fahrenheit, 76. Tchau. 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 Meu amigo, olha aquilo ali, ó. Eu comecei a filmar, eu comecei a filmar agora, mas olha o tanto, cê tá doendo, hehehehe Fala aí meus amigos, meus amigos, hoje é terça-feira, dormi aqui ó, numa saída, tá vendo, numa saída que tá em obra também ó, cheio de cones aqui ó, dormi aqui pra poder, porque ontem eu fui parar, já era tarde e não tinha lugar pra dormir né, lugar nenhum, então eu dormi aqui, podem ver aí ó, e vou te contar viu, olha que lugar lindo olha, olha que bonito, olha, lindo, 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 imagina se acordar num lugar desse aqui tem uma paisagem dessa pra você ver, cê tá maluco, é bom demais, a gente acorda já animado meus amigos, eu tô aqui, aqui exatamente aqui é o Arizona, mas se você voltar uma milha pra trás aqui é o Nevada é o estado de Nevada, aqui é Arizona, mas ali é Nevada, e se a gente andar aqui, como a gente vai fazer isso se a gente andar aqui mais ou menos umas 10 milhas pra cima, já cai no estado de Utah aqui é só um pedacinho, um pedacinho do Arizona, só um pedacinho mesmo, entendeu então, mas é muito bonito esse pedacinho, que eu vou mostrar pra vocês lá na frente vou filmar pra vocês, tem muita curva, muita subida, descida, e é lindo, vamos pra ir atrás da outra coisa mais linda do mundo, não tem que entender não, muito bonito e é isso aí meus amigos, vamos, vamos lá, porque nós precisamos de entregar essa carga amanhã e de manhã tá faltando aqui 9 horas e 46 minutos, tranquilo, vai dar tudo certo, só pra mostrar aqui pra vocês, ó o que eu tô falando, deixa eu virar a câmera aqui meus amigos, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo, tem um risco aqui, ó tá vendo, esse quadrado aqui, ó, é o Arizona, aqui é Nevada, certo, aqui é Nevada e um pouquinho pra frente aqui, ó, aqui já é Utah, entendeu então aqui, ó, desse lado aqui é Nevada, aqui é Arizona e aqui é Utah esse pedacinho aqui que nós vamos passar aqui, ó, tá vendo que é cheio de curvinha deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó tá vendo, cheio de curva, tal, tal, tal esse aqui é bonito demais, esse pedaço aqui, ó muito bonito, aqui, ó, tá mostrando que é Arizona essa parte aqui e do lado de lá já é Utah não sei o que que não tá mostrando enfim, não sei o que que tá mostrando, tá vendo deu um, ó aqui é Utah, aqui é Nevada e aqui é Arizona é, meus amigos, é muito bonito esse lugar, viu você tá doido vambora vambora, vambora we just met the other day I saw your smile from far away I came right up to you and said how about we save instead I told you my love is beginning I told you my love is beginning I saw your love is bending I'm ready in love before you came in I washed away the tears we talked for hours in time went fast we made a bond we made we made a bond we hope would last in silence or in screaming noise A CIDADE NO BRASIL 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 É só olhando de perto mesmo Acho filmando Não dá a mesma sensação Não dá Agora quando você tá aqui Ao vivo olhando É uma coisa Magnífica Tem lógica não Tem lógica não Eu vou filmar ali do outro lado Pra vocês verem Do lado de lá Vai estar longe Mas dá pra vocês verem Uma parede De pedra Coisa linda Do lado de lá Vocês vão ver Que lugar lindo Você tá doido Deus é bom demais Você tá doido Quando a gente vê Uma imensidão De lugar desse A gente vê Que a gente não é nada A gente E uma pedrinha Dessa daqui É a mesma coisa No meio Dessa imensidão Mas é evidente Que nós somos Nós somos A obra-prima do Senhor Né O Senhor morreu na cruz Por todos nós Seres humanos Ou seja Nada disso aqui Tem valor Se não for nós Né Foi pra nós Que Deus criou isso tudo E é muito bonito Você tá doido Deus é bom Deus é bom Cansei 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 Maluco Hello Yeah Ó Filmar aqui Pra vocês verem Pra vocês verem Que loucura Que lugar bonito Ó O caminhão tá aqui E olha lá Deixa eu filmar Deixa eu virar a câmera Olha aí Meus amigos Ó Olá Olha Que lugar lindo Que lugar lindo Cê tá doido bicho Cê tá maluco Cê tá maluco Olha o tanto de adesivo Hã Olha o tanto de adesivo Aqui também Ó Hegemonia Ué Acho que esse pessoal Aqui é São Paulino hein Se tiver esse adesivo De São Paulo Dando sopa Eu ia colocar um aqui Olha esse pessoal Que tá vendendo Bijuteria Tudo artesanal Coisas artesanais Vendo Que massa Minha filha Que gosta disso aqui Chique Chique demais Chique demais Chique Olha Olha Tudo feito a mão Ela tá falando Muito bonito Viu É meus amigos Bonito demais Viu Aqui é bonito demais Cê tá louco Cê tá doido Olha lá que visão Mais linda Hã Não é inexplicável Inexplicável Como Deus é maravilhoso Cê tá doido Chique demais Chique demais Meus amigos Vamos embora trabalhar Vamos trabalhar Porque eu Preciso trabalhar É o jeito Hein É isso aí Meus amigos Vambora Com mais de 20 anos de experiência O cartório brasileiro Em Deerfield É especialista Em gestão de documentos Tem uma equipe De alta performance Contadores Advogados no Brasil E profissionais qualificados Para ajudar em situações Do seu dia a dia Seja aqui Ou no Brasil Precisa tirar uma certidão De nascimento brasileira Reconhecimento de firma Emissão e renovação Do passaporte brasileiro Imposto de renda Relaxa A gente resolve pra você É só apontar a câmera Do seu celular Pro QR Code Que aparece aqui Na sua tela E falar agora Com um de nossos especialistas Cartório brasileiro Em Deerfield O seu cartório Nos Estados Unidos O seu cartório É só apontar a câmera Tchau. 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 Tchau.